Foi com você, meu bem Comigo! E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Como é que é? Diz aí! Você já faz parte da minha vida E me traz tão difícil de mim Você me deu E quando mais carinhos me abraçaram Aí eu me convidava E chamado pra me amar Quem sabe canta só pra nós deixar com vocês aqui Fala acostumado O que? Você me deu também Fala acostumado Com seu amor Vem, damos volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Vem, damos aqui E fala acostumado E você me deu também É uma coisa Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz E você me deu também Música 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 Legenda Adriana Zanotto